Ok, ok, vou destilar o meu veneno. Roberto Carlos dos Estados Unidos realizou o grande sonho dele, que era se apresentar num grande hotel de Las Vegas. Se apresentou, gravou um DVD, apresentação do show e um detalhe, foi visto também pelo Anderson Silva, o lutador, foi lá na primeira fila, com a família, com a esposa, assistir o show especial do Roberto Carlos em Las Vegas. Aí no camarim, Roberto Carlos abriu o coração. Não tem namorada, não tá namorando ninguém, não tem nenhuma paixão. Por enquanto, eu aumento, mas não invento.